Coloca o capacete que lá vem pedrada Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Sequência de botadona na rapa dessa malvada Sequência de botadona na rapa dessa malvada Ela só quer socadão sentadinha e rebolada Vai ser papá, papá, papá nessa malvada Ela só quer socadão sentadinha e rebolada Vai ser papá, papá, papá nessa malvada Ela só quer socadão sentadinha e rebolada Vai ser papá, papá, papá nessa malvada Ela só quer sopadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada C, V, G, P, J Bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Sequência de botadona na rapa dessa malvada Sequência de botadona na rapa dessa malvada Ela só quer sopadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer sopadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer sopadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer sopadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Sequência de botadona na rapa dessa malvada Sequência de botadona na rapa dessa malvada Ela só quer sopadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer sopadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer sopadão, sentadinha e rebolada Ela só quer sopadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Sequência de botadona na rapa dessa malvada Sequência de botadona na rapa dessa malvada Ela só quer sopadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer sopadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer sopadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer sofradão, sentadinha e regulada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Sem fé de pijama Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Sequência de botadona na rapa dessa malvada Sequência de botadona na rapa dessa malvada Ela só quer sofradão, sentadinha e regulada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer sofradão, sentadinha e regulada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer sofradão, sentadinha e regulada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer sofradão, sentadinha e regulada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada C, P, 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 P Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Sequência de botadona na rapa dessa malvada Sequência de botadona na rapa dessa malvada Ela só quer sacadão, sentadinho e rebolado Essa é pá, pá, pá Bá nessa malvada, ela só quer sacadão Sentadinho e rebolado, essa é pá, pá, pá Bá nessa malvada Ela só quer sacadão, sentadinho e rebolado Vai ser pá, pá, pá Bá nessa malvada, ela só quer sacadão Sentadinho e rebolado Vai ser pá, pá, pá Bá nessa malvada C, V, G, P Chama! Bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada